Olá turma, tudo bem? E quem fala é o professor Eugênio. Na videoaula de hoje, iremos apresentar as propostas que estão participando do nosso concurso da camisa da Universidade de México. Mas antes de começar, de fato, a apresentar as propostas, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se matricule aqui na Universidade de México, acione as notificações, tá certo? Curta o vídeo, se não esquecer, deixe aí, e no final deixe o seu comentário, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais e mais alunos aqui para a Universidade de México, tá bom? Valeu, vamos começar então. Bem, então vamos lá, né? Vamos apresentar logo aqui as propostas. Aqui nós temos o primeiro modelo, né? O modelo número 1. Tem aqui o símbolo central, Universidade de México, escrito aqui ao redor. Na parte de trás tem o símbolo do YouTube, arroba canal UMTG, né? O modelo de você poder pesquisar no YouTube. E tem uma frase, né? O lugar para quem gosta de estudar e se divertir com o México. Tá? Então, tem uma pegada aí. É... Ele é branca e tem as bordas azul. Tem um estilo universidade americano. Então tá, vamos lá para o próximo. Aqui no modelo 2, a gente tem uma camisa polo preta. Aqui na região do peito, a louco. E atrás, escrito youtube.com.br canal UMTG. Então, seria já a URL, né? Como a pessoa queria digitar para pesquisar. É mais simples e tal. Camisa. Imagino que bordar ficaria interessante. Letras pretas ou brancas. Vamos lá, próximo modelo. Aí já temos uma camisa amarela, certo? Com a gola e as mangas pretas. Aí, a manga aqui, o braço direito, teria o símbolo da Universidade de México. No peito, tem o ícone do YouTube, barra canal MTG. Na parte de trás, temos a Universidade de México, os três ícones das redes sociais que nós temos. Facebook, Instagram e Twitter. Na parte de baixo, tem o contato. Então, esses são os três modelos que estão concorrendo aí no concurso. A gente recebeu aí. Eu também criei um modelo. Eu não vou identificar qual foi, mas fazendo agora uma geral em todos, né? Passando novamente todos. Primeiro modelo, branco. Aí nós temos uma polo preta. Por fim, temos uma outra camisa, né? O terceiro modelo, amarela com preta. Certo? Aí vocês podem colocar aqui nos comentários qual foi o modelo que você achou mais bonito. Se você tem alguma sugestão, né? De alteração, a gente pode observar se como faria, né? Para acrescentar alguma ideia. Tá certo? Fiquem bastante à vontade aí. E contem com a participação dos todos. Tá bom? O encerramento da votação será no dia 27 desse mês. Certo? E você vai poder participar tanto aqui, deixando no comentário, qual foi o modelo que você achou mais interessante, como também no nosso Instagram. Tá certo? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Mas se você quer continuar por dentro do que acontece na Universidade de Magic, acompanhe as nossas redes sociais, certo? E assista os nossos outros vídeos. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!